E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, muito obrigado por tudo que vocês tem feito pelo tubarão aqui galera, muito obrigado mesmo, galera, eu vou fazer a limpeza aqui no bunker, no primeiro, no segundo e no terceiro andar galera, matei todo mundo e agora vamos ver o que vai vir aqui, de recurso pra gente, beleza? Vamos ver o que vai vir de recurso pra gente galera, e depois eu vou fazer um vídeo abrindo os baús, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, vamos fazer o seguinte, antes de eu começar a brincadeira aqui, eu gostaria de pedir pra vocês o like e a inscrição de quem não é inscrito, beleza? Vamos imitar no like aí, e pra vocês galera, darem uma passadinha no canal novo, entendeu? Eu tô postando vídeo todo dia lá, tô repostando a minha série de tubarão, vai lá no canal novo, o link tá na descrição, beleza? Se inscreve, deixa o like, vamos lá, conta o papel de vocês hein galera, vamos lá, chegamos aqui, beleza? Olha como é que eu tô galera, tô peladão aí ó, e vamos lá, vamos pegar tudo que tem direito, a gente vai se equipando lá né galera, o que for aparecendo lá, e vamos lá, vamos com tudo que... Aqui nós é carne de pescoço galera, tubarão tá feliz, tá feliz demais, o apoio de vocês tá sensacional, vamos lá, você que não sabe ainda, você pode aparecer na capa do canal hein galera, presta atenção, você pode aparecer na capa do canal hein, é só... Vocês irem se inscrevendo aí, beleza? E botando uma mensagem top aí, que eu posso colocar o nome de vocês na capa do canal hein, do cada vídeo, beleza? Vamos lá pro terceiro andar que a gente vem pegando subindo, vamos ver se vem coisa boa aqui no terceiro andar aqui, limpei tudo, vamos ver se tem algum zumbi aqui né, vai que ficou alguma coisa viva aí, a gente não sabe né? Eu tô na mão, se ficou viva aí vai ser difícil, vai ser ouça hein, mas vamos lá, vamos com tudo ó, zumbi tudo morto aí ó galera, vamos por aqui, a parada começa por aqui ó, depois termina lá hein galera, vamos lá, vamos ver aqui ó, tem zumbi caído aí ó, beleza? Beleza, show, cartãozinho amarelo, cartãozinho verde galera, com certeza com os que eu tenho lá na minha casa lá, eu vou conseguir abrir tá? Todos os baús aí, beleza? Vou conseguir pegar todos os baús, vamos pegando, tudo tem direito aqui a gente vai pegar galera, não deixar nada pra... Ah, ali é do outro lado ali, vamos lá, no miudinho aqui galera, no miudinho, vamos entrar aqui nessa parada aqui ó, vamos lá, vamos no frenético aqui ó galera, vamos ter um cartão vermelho, cartão vermelho, show de bola, aí sim galera, aí sim, vamos abrir no armário aqui né? É moleque, vamos ver se dessa vez a Kef não vai trollar a gente né, não vai trollar a gente, mandando botão nos armários tudo vazio né, vamos ver hein galera, vamos ver, estamos indo bem na fita aí, estamos bonitos aí, tem água, tem comida ali, a gente não vai morrer de fome hein, opa, tem um kit médico aí, beleza, vamos lá, vamos nesse zumbi caído aqui ó, cuponzinho verde, show, vamos ver quantos cupons a gente consegue no total galera, vamos ver se a gente vai conseguir imitar aí essa parada aí, Ih galera, tem a parada lá da área da máscara né, eu tenho que invadir lá depois pra ver se mudou alguma coisa né, vai que mudou alguma coisa, tem isso também né, ó a torreta aqui deixou uma paradinha pra gente, vamos lá, vamos ver esse baúzinho aqui, tá parado, vamos ver o que a gente tem aqui ó, um cartão vermelho, dois amarelinhos, opa, outro cartão vermelho aqui, apá, aí sim galera, aí sim, pô aquela mochila tá fazendo falta hein galera, aquela mochila tá fazendo falta, tô juntando os itens aí pra poder pegar aquela mochila de novo hein galera, Pega aquela mochila de novo, vamos lá, opa, cartãozinho vermelho, tá bonito hein galera, tá bonito, estamos sem roupa aqui ó, pra passar nessa paradinha aqui, vai ser osso hein, vamos lá, vamos lá, ah moleque, mitamos aqui hein galera, mitamos, show de bola, beleza, pega aí ó, vamos lá, pega o cartãozinho aí, aquele baúzinho ali nós já pegamos né, já pegamos, vamos ver como é que tá aqui ó, sete, dois, três, estão pegando mais cartão de vermelho do que cartão, do que cartão amarelo né galera, vamos lá, vamos invadir essa caixanga aqui ó, Vamos ver se tem cartão vermelho aqui ó, cartão vermelho, show, quatro, vamos ver que tem esse baú aí galera, brota lá no canal novo lá, beleza, vai ter vídeo, porra, só vídeo insano, quando terminar aquela série lá, vocês vão ficar doidos hein galera, vocês vão ficar doidos, vamos equipar aqui, vamos puxar ali, beleza, show, frente que aqui nós já pegamos, beleza, ali ó, parada do gás ali ó, é, parada do gás ali tá sinistro, vamos lá galera, vamos ver se tá lá, tô curtindo hein galera, deixa no comentário que vocês tão achando aí, mas eu tô curtindo hein, muita paradinha boa aqui ó, cartão laranja aqui, outro cartão laranja, Com certeza o cartão laranja, beleza, show de bola, pega aí uma paradinha amarela, vamos entrando aqui ó, ih rapaz, os bichinhos tá sinistro, cartão vermelho, cartão vermelho, tá disputa ali bonita ali ó, cartão laranja com cartão vermelho, hehehe, tamo com sete cartões laranja, tamo com sete cartões vermelho, tem um baúzinho aqui, tamo abrindo a parada toda aí, vamos ver se a gente consegue farmar tudo que tem direito aqui, levar lá pro segundo andar, depois a gente pega, vai pro, beleza, show, ficou uma paradinha ali ó, vamos meter um equipamentozinho aqui, Vou fazer o seguinte, vou comer essa parada aqui ó, vou comer essa parada aqui ó, vamos usar logo essa parada aqui, vamos jogar as pilhas, pilha é isso? Pilhas, beleza, vamos ver se a gente tá precisando de água, estamos precisando de água já, já a gente vai beber uma água, vamos entrar aqui ó, tem esse, tem essa parada aqui, vamos lá, vamos com tudo galera, que aqui nós é carne de pescoço, hehehe, é moleque, aí sim, estratégia top aí que o tubarão fez aí ó galera, vamos deixar essa comida pra cá, deixa eu ver, vou deixar essa parada aqui ó, vou deixar esse pano aqui galera, depois a gente volta e pega de novo, depois a gente pega de novo, fora do vídeo a gente pega de novo e vamos que vamos ó, tem um zumbi caído aqui, cartão vermelho no enxadinho ali ó, show, outro cartão vermelho, hahaha moleque, o bunker tá uma delícia galera, a Keffer não tá trolando a gente hein, dessa vez não tá trolando hein, olha isso ó, cigarra ali, vamos deixar o cigarra aí, vamos beber uma água aqui, beleza, e vamos deixar o cigarra aí, vamos deixar o cigarra, a gente não é fumante né galera, tem outro caído aqui ó, ó, cartão laranja, aí também vacilou, e cartão laranja no frenético, aí não pô, aí não, outro cartão laranja, que isso rapaz, tá bugando hein Keffer, tá bugando, outro cartão laranja aí complica né, vamos lá, vamos ver que tem nesse baú aí, se tem coisa top aí pra gente, cartão laranja de novo, pegamos tudo que tem direito aí, pra cá ó, tem um armarinho aqui ó, tem um armarinhozinho aqui que a gente quase que passa batido, a galera fica doida né, a gente não vê as coisas pá, não sei o que lá, então toma aí ó, tô vendo tudinho hein galera, rapaz tá bonito aqui ó, nove cartões vermelho, show de bola, vamos voltar aqui ó, aquele setor ali é sinistro, esse setor aqui é o setor da matança mano, a gente mata geral aqui, beleza, show, opa cartão pá, não sei o que lá, beleza galera, depois eu vou invadir aquela parada ali hein, e tem um baúzinho ali, quase que a gente deixa, quase que a gente deixa o baúzinho pra trás, rapaz, aí ia ser pecado né, quase, aí a galera já ia cair de pau em cima né, ó, tubarão não veio o baú, tubarão não sei o que lá, beleza, show de bola, vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo aqui galera, vamos com tudo aqui, que aqui é tudo nosso, vamos abrir logo esse baú aqui, tem vários xizinho ali né, tinha que ficar uma reparadinha do, no cemitériozinho ali né, aquela, opa, uma glockzinha, glock é uma glock né, vamos equipar, vamos botar aqui ó, vamos botar aqui o facão aqui, beleza, show, se vier a espada, ah não, pera aí, pega aí cartão amarelo, cadê, tem outro aqui ó, amarelo também, vamos ver aqui ó, é verde rapaz, tá bonito, não tá ruim não galera, não tá ruim não, estamos abrindo vários baús aqui ó, vamos ver aqui ó, 15 amarelo, tá com mais amarelo do que verde cara, impressionante, olha isso, opa, essa chavinha aqui é carne de pescoço galera, essa chavinha aqui faz uma falta ferrada, vamos colocar aqui no lugar dessa paradinha aqui, show de bola, essa chavinha aí é difícil de achar hein galera, é difícil de achar mesmo, vamos lá, tem mais duas paradinhas pra gente pegar ali, depois a gente volta pegando tudo de novo, cartãozinho aí, beleza, pega aí ó, show, cartão verde, cartão verde não, cartão amarelo né galera, cartão amarelo, vamos passando por aqui, não dá né galera, pra abrir essa parada aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, abre aí ó, vou ter que dar uma volta ali galera, porque não vou passar nessa parada aí não, que a gente tá, tá peladão aí, aí já viu né, tem aquele cadeado ali, aquele cadeado, cartão vermelho, 10 cartões vermelhos galera, show, tá ruim não hein, vamos pegar esse gordão aqui, esse gordão não deixou nada pra gente, aí complica né, galera, deixou nada, vamos lá, vamos pro tudo aqui ó, pega aí pô, cartão vermelho, aí sim, aí sim, vamos ver, cartão verde, show, ó, frenético ali, cartão vermelho, ah moleque, 12 cartões vermelhos, cara, muito top, muito top mesmo, uma vez na semana a gente conseguir vir aqui, a gente, eu tô limpando sempre, mas gravar mesmo, vou ter se eu gravar uma vez por semana, valeu galera, então vamos colocar tudo que tem direito aqui, vamos beber água aqui ó, vamos usar, vamos jogar tudo pra cá ó galera, vamos jogar tudo pra cá, depois a gente pega e faz a limpa aqui de novo, leva tudo pra cá, deixa só os cartõezinhos, beleza, deixa só os cartõezinhos aqui, joga o facão, show de bola, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui ó, vamos pegar esse escandango aqui, beleza, se eu esqueci de alguma coisa galera, aí, já viu né, não tem como aqui, às vezes a gente esquece alguma coisa, 20 cartões verdes, aqui é o setor que tem maior, maior quantidade de cartão verde né galera, aí complica, vamos ver hein galera, vamos ver, pá, cartão vermelho, show de bola, aí sim garota, aí sim, não tem mais nada pra lá, beleza, show, vamos fazer o que galera, vamos fazer o que aqui hein, vamos jogar pra cá, que a gente vai pegar, vai subir, depois eu desço de novo pra pegar as coisas aqui, valeu galera, beleza, vamos comer essa parada, vamos usar essa parada aqui, que aqui a gente, vamos usar essa água aqui, beleza, vou deixar o boné aí, o chapéu, vamos lá, e vamos pro segundo andar galera, vamos pro segundo andar, beleza, segundo andar, vamos ver se tem coisa boa pra gente aqui no segundo andar, porque, haha, moleque, aí sim galera, aí sim, tomou lotado de recursos ali, a gente pega e deixa ali na parada ali ó, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí, terceiro andar, cara, que dá bastante cartãozinho vermelho, vamos ver aqui ó, cartão vermelho nós temos 13 né galera, vamos lá, vamos com tudo aqui ó, largo a água, show, isso aí, haha, moleque, vamos lá, rapaz, trava tudo aqui hein, trava tudo aqui ó, ó, resume tudo morto aqui ó, não ficou nada pra gente cara, impressionante, ficou nada, vamos ver essa máquina de lavar aqui, eu já vou descarregar, disparar tudo aqui nessa máquina de lavar galera, vou descarregar tudo aqui, show, a máquina de lavar sempre trollando a gente cara, sempre trollando a gente, vamos deixar a chavinha aqui também, beleza, show, vamos jogar pra cá ó, pra ver se, vamos deixar a nossa glockzinha aqui também galera, cadê, vamos deixar a glock aqui também, que a gente não precisa de arma não, tá tudo definido aqui galera, tá tudo definido aqui ó, cartão verde, cartão vermelho, tem a paradinha aqui, cartão verde aí, show de bola, 14 cartões aí, pegamos já aquele baú lá, vamos ver esse gordão aqui ó, cartão amarelo, gordão aqui, cartão amarelo, rapaz, a parada tá bonita hein galera, a parada tá bonita, olha isso ó, 20, o verde nós já completamos o baú né, o amarelo ali tá com, show, show de bola, deixar uma aguinha ali né galera, água, e vamos lá, vamos com tudo aqui, rapaz, tem um caído aqui hein galera, tem um caído aqui, cartão verde, vamos entrar aqui ó, cartão verde, também esses miúdos aqui cara, é raridade vir em cartão vermelho ou amarelo, não tem jeito né, vamos ver, rapaz, o vídeo tá ficando grande galera, mas tá bonita a parada, tá bonito, vamos lá, pegar tudo que tem direito aqui, pá, depois a gente volta ali galera, depois a gente volta ali, beleza, pega esse otário aí, show, vamos na máquina de lavar aqui galera, vamos ver se tem coisa boa aí, vamos lá galera, pô, tubarão não para de falar, tubarão não fala pra caraca, aí pai, ah, esse baú aqui cara, tá de sacanagem né cara, tá de sacanagem, não tem jeito, tá sempre vazio, cartão vermelho, show, beleza, agora vamos ver se tem outro baú, tem outro xizinho aí em cima, tem mais 4 para a gente pegar aqui né, total de 5 né, pô, essa parada de cachaça aqui quebra né galera, essa parada de cachaça aqui, eu vou beber porra pra ficar doidão, vamos lá, vamos com tudo, opa, cartãozinho verde, esse lixo eu não quero, beleza, cartão amarelo, ô moleque, que isso hein, vem nada de bom aqui no segundo andar hein, ainda tem um saguão hein galera, tem um saguão, vamos ver se a gente consegue as paradas da hora aí, beleza, show, comida, as paradas tá vindo uma roda aqui, comida pá, mas o que eu quero mesmo é cartão galera, o que eu quero mesmo é cartão, vamos ver aqui ó, vamos ver se tem alguma coisa, eles ajeitaram todos os bugs possíveis aqui no segundo andar né galera, vamos lá, prego também é bom galera, prego também é bom, aqui fica no miudinho né, o boneco fica no miudinho né, vamos lá, vamos com tudo aqui ó, ó o monstrão ali ó galera, ó o monstrão ali ó, ó o monstrão ali querendo ver a gente ó, correu viu, hehehe, tinha uma paradinha aqui pra abrir né, tá verde ali ó, podia dar pra abrir né, sei lá, quem sabe numa próxima paradinha aí ele libera esse espaço ainda do big né, vamos ver, show, show de bola, cartãozinho, vamos ver na torreta aqui ó, beleza, vamos pegar aqui ó, cartão verde, cara cartão verde é muito top né, acho que toda a ida no bunker, eu acho que eles tinham que completar com cartão vermelho galera, tinha que dar essa moral, completar com cartão vermelho pra poder ficar sinistrão mesmo, vamos lá, vamos abrir aí ó, o outro gordão ali não liberou nada pra gente não, quando a gente mata sai do jogo e volta, eles voltam de onde eles estavam né galera, esse que é o grande detalhe da parada, era pra voltar de... era pra voltar né galera, porra, o tubarão tá cansado pra caraca, vamos ver aqui, quase que eu passei direto, era pra ficar ali ó, no chão aí onde você matou ele né, destruição ali, esse é louca né, mas vamos lá, vamos com tudo aqui ó, pega uma parada verde aqui, beleza, show, e aqui galera, aqui é o gás cara, aqui é o gás, vambora, 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 passei bonito hein galera, ó, aqui tem as paradas pra cá galera, tem as paradas pra cá, eu podia ter vindo dali ó, ó, pega aí ó, show, eu podia ter vindo daqui, mas eu dei a volta, eu preferi dar a volta, e vamos lá, vamos pegar aqui ó, H não, laranja não cara, laranja não, abre aí, pega logo esse vermelho, show, um baú aqui, se não me engano tem dois baús aqui né, vamos lá, espera abrir pra ver, galera, quem tá assistindo o vídeo até agora, coloca aí hashtag até o final galera, hashtag até o final, beleza, dá um pulo no canal novo lá, dá essa força aí galera, dá essa força aí, o link tá na descrição, valeu, eu conto com o apoio de vocês hein, conto muito com o apoio de vocês, vamos lá, depois eu, galera, depois eu vou pegar tudo que tem direito ali, pode ficar tranquilo tá, aqui é só pra gente poder mostrar o que nós conseguimos aqui hein galera, o que nós conseguimos, 18 cartões vermelhos só hein, tá fraco, não tá bom essa parada não hein, não tá bom não, já peguei melhor hein, se eu não me engano já peguei 28, se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que eu peguei 28, vamos lá, vamos lá, o vídeo tá longo aí, vamos ver se a gente tá com sorte, a gente pega e sobe pro saco, chaguão, vê o que tem lá, e a gente finaliza o nosso vídeo, valeu galera, aí eu vou em casa, vou pegar os cupons lá e vou fazer outro vídeo aqui abrindo o baú, pra ver se vem coisa boa galera, pra ver se vem coisa boa, beleza, show de bola, vamos lá, tô juntando o motor né galera, tô invadindo tudo quanto é lugar por causa do motor, entendeu, porque motor é essencial, aí eu já tenho alguns guardados lá no, na caixa lá, e vamos fazer mais motor galera, vamos pegar mais motor aí que, a gente precisa né, a parada vai ser insana, aí ó, cartão, caraca, cartão verde tem que não acabar mais galera, cartão verde é impressionante, aí, começou a trolar, o segundo andar cara, é fedorento, cara, é fedorento mesmo pra pegar os cupons, mas vamos lá, vamos com tudo lá, isso aí mano, outra chavinha rapaz, outra chavinha galera, vamos colocar aqui no lugar do álcool, duas chaves inglesas galera, vocês viram isso? Hehehehe, acabou hein galera, acabou aqui, vamos pegar, vamos subir aqui pro segundo, pro primeiro andar galera, aí a gente pega, vê o que que tem lá e finaliza o nosso vídeo, valeu? Então vamos lá, vamos com tudo que, aqui nós é insano né galera, vamos lá, hoje o gatinho tá quietinho, tá dormindo galera, o gatinho tá dormindo, entendeu, a mãe tá lá junto com ele lá, então ele não tá, não tá choramingando não hein galera, não tá choramingando não ó, pega aqui ó, vamos ver o que tem nesse baú aí ó, vamos lá, vamos lá, Deixa no comentário aqui, opa, outra chavinha galera, terceira, é a terceira chave cara, olha isso cara, impressionante, terceira chave, rapaz, eu suei pra conseguir as chaves cara, vamos ver aqui ó, pô top demais, três chavinhas, hehehehe moleque, boa, pega aqui o cartãozinho amarelo, só o cartão amarelo que eu quero pegar, cadê? Esse zumbi aqui não tem nada, tá, não tem nada pra abrir aqui, beleza, vamos ver aqui esse zumbi aqui ó, zumbi caiu ali sentado né galera, caiu sentado, aqui não tem nada galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, mas eu gostaria de saber o que que vocês acharam, se foi top mesmo, valeu? Deixa no comentário aí, tamo junto, abração, foi!